Finalmente a resenha do liquidificador que eu fiz um mistério! Vamos pegar! É o Nutribullet Blender Combo. Bom, eu vou comentar sobre ele, falar os testes que eu fiz, mas você que quer saber se vale a pena ou não? Achei que vale. Ele é muito caro, mas ele é muito potente. Ele entrega o que ele oferece. Ele é bem diferente dos liquidificadores nacionais. Ele é mais parrudo, você não precisa bater por muito tempo, devido à tecnologia do motor, da própria jarra, que também é importante. Ele consegue processar os alimentos, pulverizar em menos de um minuto. Sim, ele é muito rápido, ele é muito eficiente mesmo. Dito isso, acho que a construção pode ser um pouco melhor. O meu veio com um defeito de fabricação, então tem aí esses dois parâmetros. Apesar dele ser muito bom, ele veio com um defeito. Então aí fica a seu critério. Mas os domésticos normais, eu acho que nenhum se compara a ele. Ele é realmente muito bom. Eu gostei, porém, é caro. E a questão da qualidade, da inspeção de qualidade, talvez fique um pouco a desejar. Bom, o que que vem nele? O copo. Ele é um copo grande, parrudo. Cabe aqui no máximo sete xícaras em ml. O volume é 1.650 mililitros, que tá aqui na jarra. Junto dele, vem um copo, um cup aqui, para fazer os shakes. Vem o tamper, que é o socadorzinho para você ficar cutucando na hora que estiver batendo no liquidificador no copo. E é claro que vem o motor. Essa parte toda aqui gigantesca, né? O modelo que eu comprei é o que vende aqui no Brasil de 1000 watts. Para quem quiser saber já, vou falar que é uma informação que eu sempre procuro e nunca ninguém fala. O plugue é de 10 amperes, ou seja, não é daquele mais grossinho. É do mais tradicional, né? Então, na maioria das tomadas, deve funcionar. E é de 110 volts. Ele não é bivolt. Você tem que escolher a voltagem quando você vai comprar. Estruturalmente, ele é bem construído. Tanto o copinho, assim, avulso, quanto o copo, a jarra, é bem grosso. Ele não é um plastiquinho, assim, que você pensa, uh, vai quebrar. Ele é bem mais grosso, tá? Ele é grande. Ele cabe, assim, pra quem me segue no Instagram, sabe, minhas pitangas aqui, sempre que eu bati algum bolo, não conseguia colocar tudo na jarra. Aqui eu consigo colocar tudo, porém, não vou, não vou estar colocando tudo. Daqui a pouco eu explico o porquê. O design do copo realmente influencia na forma como ele vai funcionar. Aqui tem um ponto que talvez algumas pessoas não vão gostar. A lâmina não sai. Ela é fixa. Então, você não consegue limpar totalmente a lâmina, tirando bonitinho. Particularmente, eu não acho isso um problema. Eu prefiro que não saia, porque é menos partes móveis pra tá quebrando, né? Pra tá vazando. Então, pra mim, não é um problema em si, mas pra algumas pessoas podem ser. O copo é de plástico, pra mim, não é um problema, porque o meu antigred de vidro eu achava muito pesado. Toda vez que era pra tirar alguma coisa, ficava assim, né? Na mão do negócio cair, quebrar. Ah, era uma tristeza. E era muito pesado. E, geralmente, quando eu faço vídeo pra fazer receita, aliás, quando eu faço receita pra fazer vídeo, o ângulo é ruim, fica esquisito. Então, pra mim, o copo de plástico, ó. Ah, e alguém pode perguntar em relação ao plástico. Então, vamos por partes. No site, em português, brasileiro, que é do importador, fala que ele é BPA-free, que ele não tem bisfenol A na composição. No site americano, tudo bem que é o modelo mais novo lá, não tem nenhuma indicação que é bisfenol-free, desse da jarra aqui. E também não fala qual que é o material. Fala se é tritã, que é tritã, é a marca registrada. Só fala que é um plástico de alta performance. Tampa veda bem, não vaza, eu achei ótima. É até difícil de tirar, de uma maneira geral, né? Ah, em relação ao que eu comentei, que era aquela que eu chorava as pitangas no Instagram. Ah, eu não consigo colocar todas as coisas dentro do copo, o litificador, não sei o quê, porque o meu era pequeno, não cabia. Agora, cabe, porém, não é problema do litificador desse, é de qualquer um. Então, sempre quando a gente faz massa de bolo, eu acho mais fácil você tirar do litificador e misturar os secos na mão, que é a farinha de trigo e o fermento numa tigela, porque para tirar depois a massa que ficou no copo, seja nesse, seja no outro, é muito mais difícil, porque a massa ficou mais espessa, está lá grudando mais. Então, quando a massa está mais líquida, quando você bateu só o óleo, os ovos, o açúcar e algum tipo de líquido, é mais fácil remover, porque está mais fluido. Daí, depois, quando está muito viscoso, fica mais difícil. Então, consigo bater? Consigo, mas eu acho mais prático ainda tirar. O copinho aqui, esse também funciona muito bom para fazer uns smooth, uns shake aí, funciona ótimo. Ele vem com essa peça à parte também. Apesar da engrenagem aqui ser de plástico, a parte, digamos que fixa, é de metal, eu achei ele bem construído, assim, bem bom mesmo. O motor aqui, ele é bem firme, ele não samba, ele tem ventosas na base. Então, você consegue bater na velocidade alta aqui. Ele dá uma chacoalhadinha, só que ele não fica sambando, ele fica preso. As ventosas realmente funcionam. Parece tudo lindo, porém, o meu veio já com um defeito. Ele tem quatro botões para você escolher a velocidade, mas tem o botão de liga e desliga, o power, né? Já veio trincado, assim, no lado. Eu deveria ter entrado em contato com a empresa, com o importador, porque a Nutribullet não está aqui oficialmente. Ela veio por importação de terceiros. Então, tem o importador oficial aqui, acredito que seja, né? Não sei. Deve ter entrado em contato para fazer a troca, porque veio, mas eu fiquei com preguiça de ter essa dor de cabeça. Então, agora fica a minha dica. Se o seu vier com algum defeito, olha, não mexe mais, coloca de novo na caixa, entre em contato com o representante para fazer a troca. Eu fiquei com preguiça de fazer isso. O Vitor do futuro vai se ferrar com isso? Provavelmente, né? Não seja que nem o Vitor do passado. Se vier com alguma coisa aí, entre em contato com o fabricante. O motor tem quatro funções, como eu falei. Tem o pulsar, que ele é igual ao normal de qualquer liquidificador. E duas velocidades, baixa e alta. A alta é realmente alta. A baixa, eu diria que ela é quase como se fosse média de um liquidificador nacional. Ela não é tão forte, mas também ela não é tão baixinha assim. Mas funciona para coisas mais moles. Geralmente, quando eu faço alguma coisa, pelo menos o que eu testei, tudo eu coloquei no alto para eu querer que fosse mais rápido. Porque ele é muito eficiente mesmo. E tem o extract, que é para, digamos, para extrair os nutrientes e tal. Ele é uma programação automática. Você clica, ele faz o ciclo e para. Ele funciona bem bacana assim. Para fazer isso daqui é ótimo. Para fazer um smooth, um shake aí é bem bom mesmo. Em relação aos modelos, no Brasil, igual o meu, é a versão de 1000 watts. Nos Estados Unidos tinha a de 1000 watts. Mas o que agora está sendo mais vendido, o que mudou, o modelo é o de 1200 watts. A jarra é praticamente a mesma. Ela é um pouco mais alta, cabe mais líquido. Se eu não me engano, são até de 8 xícaras. Tem um botão a mais. Ele tem o low, o médio e o high. Então, baixo, médio e alta velocidade. Também tem o pulsar e também tem o extract. Eu queria o de 1200, mas não veio aqui para o Brasil. Talvez venha esse ano, não sei. Mas quando eu precisava de um liquidificador, acabei pegando esse de 1000. Aqui mesmo. E sim, é um liquidificador caro. Considerando que nós temos no mercado, ele é caríssimo. Quando eu comprei, estava um pouco mais barato. Estava por 999. Sim, ele é muito caro. Muito caro, muito caro considerando no Brasil. E o engraçado, triste, digamos, a idiosicrasia. Que nos Estados Unidos, ele é considerado budget-friendly. Ou seja, ele é barato lá. O modelo mais basicão, simplão, é 99, 100, 120 dólares. Que ele não é tão caro quanto um Vitamix, um Blend Deck. O Vitamix pode custar na faixa de uns 500 dólares. Para o americano, isso também é caro. Só que o Vitamix tem uma pegada, assim, um pouco mais comercial, industrial. E o pessoal que faz de novo os testes, a American Text... American Text... Opa! American Test Kitchen. Falou que ele é muito bom e custa muito barato. Então, isso aí também influenciou na minha compra. Tudo bem que eles usaram o modelo mais novo, de 1200. No manual, em português, quanto no gringo, eu acho ele um pouco confuso. Que no gringo, em inglês, na versão para o modelo de 1200 watts, é quase igual... Tem uma tradução, né? Fala que, por exemplo, você não pode bater nele de gelo. Ele foi feito para ser batido sempre com líquidos. Que lá ele coloca o nome do produto. Nutribullet Blender Combo. Já em português, ele coloca só a marca. Daí você fica meio confuso. Tá falando de quem? Tá falando do liquidificador? Ou tá falando do Nutribullet normal, né? Que aqui, ó, ele fala... A ação ciclônica do seu Nutribullet requer o uso de líquidos para bater vitaminas e outras bebidas nutritivas. O Nutribullet não se destina a ser usado sem líquidos ou como triturador de gelo. Sempre adicione líquido às suas vitaminas. Então, eu achei meio confuso um pouco a tradução do manual, porque no inglês ele fala qual que é o produto aqui e ficou meio aberto. Por ele ser muito potente, você não bate ele por muito tempo, porque essa é a grande diferença de liquidificadores nossos aqui do Brasil. Aqui fala para não bater por mais de um minuto. Se tiver que bater por mais de um minuto, bate um minuto, para, espera um pouco e continua. Então, eu achei bem assim, uh, né? Porque aqui ele também avisa que, se bater demais, ele vai esquentar. Tanto a preparação na jarra, quanto o motor também. Então, ele esquenta mais rápido. Eu comentei isso no meu pão de arroz. Fiz bolo de cenoura. Fiz o meu buttermuch, que é uma receita que já tem no site, eu fiz há muitos anos atrás. Fiz suco de limão. A limonada da Suíça é nossa, tradicional, normal. Fiz aquela também do New York Times, que valeu de condensado. Bati arroz, o grão, né? Puro ali. Fiz bebida vegetal, fiz um monte de coisa para testar o poder. É realmente diferente. Ele bate muito mais rápido. Você atinge a consistência que você quer em menos tempo. Realmente, 30 segundos, 45, é o tempo. Tipo, pá. E isso daqui, para a gente no Brasil, pode ser um problema. Porque nós estamos acostumados com liquidificadores não tão potentes. Que você tem que bater por 2, 2,5, 3 minutos para acontecer a textura que você quer. Então, dá uma confusão alimentar. Por exemplo, de laranja que tem lá no site, que é um bolo de laranja de liquidificador, também ficou assim uma textura perfeita. Incrível mesmo. Na limonada, pulverizou a polpa. Assim, não micronizou a ponto da polpa passar pela peneira, que eu usei uma peneira até que muito fechada. Mas ficou bem uniforme, conseguiu extrair. E aqui já vai uma dica. Se você for fazer limonada nesse tipo de liquidificador mais potente, bate o menos possível. Porque a primeira vez que eu fiz, eu bati tanto, que é de tanto entre aças, porque eu pensei, ah, vou bater igual o liquidificador normal brasileiro. O suco já saiu amargo. De tanto que bateu. Porque o amargor do limão envolve de você danificar ali o tênis vegetal do limão e esquentar também. Então, se bater demais, ele já sai amargo do liquidificador. O tanto que ele é eficiente na extração das substâncias ali do que você está batendo. Eu achei que eu fiquei impressionado. Nossa, né, gente? Como assim? Dois testes que eu fiquei bem surpreso que eu fiz também. Foi transformar arroz em farinha. Ele bateu, pulverizou muito, muito bem. Tem que ter uma quantidade de elimínima. Bati 500 gramas de arroz seco. Ele transformou em farinha. Não ficou tão fininho quanto a comprada. Sobrou ainda 25 gramas de grãos um pouco maiores, assim. Mas dá pra usar. Achei ótimo. Achei bem bacana. Funcionou. Porém, vendo pelo manual. Falar que não pode bater sem líquido. Depois eu fiquei meio assim. Falei, hum, né? Então. O outro que eu fiquei muito impressionado. Que os gringos, quando a gente pega uma cesta gringa e fica meio assim. É pra fazer bebida vegetal. Eu fiz bebida vegetal com semente de girassol. E ficou incrível. Conseguiu pulverizar muito, 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 muito mesmo. Que com o antigo liquidador normal, tradicional nosso aqui do Brasil. Que não era muito bom. Ficavam uns pedaços gigantescos e tal. Esse daqui realmente conseguiu fazer uma bebida vegetal que ficasse. Claro, não ficou, né? Aquela coisa gostosa, incrível. Mas ele ficou mais fácil. Ficou mais próximo do que deveria ser do que os gringos falam. Então, porque tem algumas receitas de leite vegetal dos gringos. Principalmente de aveia. Fala, bata por 30 segundos. Nesse daqui realmente vai funcionar. Num liquidador normal, tradicional. Não, foi a minha decepção quando eu tentei fazer pra ensinar vocês. Falei, hum, não ficou bom. Tinha que bater por uns dois minutos no normal pra ficar alguma coisa parecida. Mas ainda assim ficava meio esquisito. Chocado, chocado. Duas receitas pediram pra eu fazer, mas que eu conscientemente não fiz. Que é maionese. E também não fiz pasta de nenhuma castanha, de nenhuma oleaginosa. Maionese eu não fiz por dois motivos. De novo, lá os gringos, os colegas do American Text Kitchen. Eles testaram maionese na versão lá de 1200 watts. Falou que não presta pra fazer maionese. Porque na versão deles lá é tão potente o bagulho, é tão rápido. Que não consegue emocionar direito pra fazer a maionese. Então, já com a aval do American Text Kitchen. Ah, então não vou nem testar. E também por quê? Pra fazer a maionese teria que ter uma quantidade muito grande de ingrediente. Ia ter que ter pelo menos dois copos de óleo aqui. Um copo, que eu digo uma xícara. Em torno de 250 ml de óleo, a lana não ia conseguir bater. Então se a lana não consegue bater, não vai ter a sua maionese. Então aí eu também falei, não vou gastar tudo isso de óleo pra poder fazer uma receita que depois vai ficar aí. E fazendo com gema crua, sabe como é que é? Então eu falei, não vou estar fazendo não. As castanhas oleaginosas. Também não fiz por esse motivo. Preço. É muito caro castanha. Pra quem me segue já sabe, eu prefiro muito mais comer a castanha de caju ou amendoim do que fazer a pasta, né? Porque não vai ficar igual comprada porque o equipamento tá muito diferente. E também por quantidade. Eu tenho que colocar uma quantidade muito grande. No mínimo quase uns 500 gramas, né? Pra poder conseguir realmente ter um volume que ele consiga bater. Porque o copo é grande, minha gente. Ele é grande. Então ele precisa de uma quantidade interessante de ingredientes pra tá conseguindo bater e formar o vórtex. Então aí que também que eu não fiz. Porém, me falaram aí na boca miúda que dá pra bater. O pessoal consegue tá batendo. Demora um pouco mais que um Vitamix, mas é possível. Mas fica aí, né? Eu não testei. E também não vou testar. Próximo. Ele é realmente parrudo, realmente funciona. Ele entrega o que a gente queria, pelo menos o que eu tava buscando no edificador. Ele entregou. Eu achei que esse acessório seria desnecessário. Mas eu usei bastante pra fazer as vitaminas, uns shakes, uns pozinhos mágicos de proteína. É ótimo usar esse do que o copo grande, porque o grande é muito grande, né? Então, assim, achei ótimo. Muito, muito, muito bom. Os contras. É muito caro. Ele é fora da curva total dos edificadores normais que nós temos no Brasil. Tudo bem que ele tá numa categoria um pouco diferente, porém, quando a gente compara com o mercado americano, lá ele é budget-friendly. Aqui ele não é budget-friendly, não. Ele é muito caro mesmo. Acho que a construção pode ser um pouco melhor. O meu veio com um defeito de fabricação. Então, tem aí esses dois parâmetros. Apesar dele ser muito bom, ele veio com um defeito. Então, esse foi o vídeo de hoje, minha gente. A resenha do meu elixador novo, Nutribullet. Gostei demais. Só queria que ele fosse mais barato. Ah, funcionou. Então, pra mim tá servindo muito bem. Era o que eu tava buscando no elixador mesmo. É isso. Então, se encontrar por um preço aí na promoção, acho que vale a pena. Acho que vale a pena. É um investimento. É um investimento mesmo. E eu acho que ele vai durar bem. Vai durar aí. Se ele durar pelo menos uns cinco anos, já tô feliz. É. Pelo menos isso aí, acho que já vai ser show de bola. Já pagou o investimento. Acredito. Né? Se você tem, se você já usou, se você vai comprar, se você não comprou, comenta aí embaixo, dá joinha, passa no meu Instagram. A gente se vê numa próxima. Bye. Tchau. Que caro.